Música Música E te digo eu não sou, não sei se consigo te convencer Mas não dá que te faço, mas é o inquérito que entra no seu coração Ele é conhecido, é ótimo, é o seu na caralho Esse caralho não falha, pode me chamar de caralho, eu vou ser Música Saio, chava, linda! Não quero ser um beijo, não quero ligar na coisa, não posso ser um beijo Eu posso te conhecer, não quero ser um beijo Eu quero agarrar com você, não posso ser um beijo Eu posso te convencer 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 Eu quero é casar com você Por isso eu pensei Então vai se fudir Isso aí, Bruna de Face, valeu!